Música Saudações, você está assistindo ao ADEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica, eu sou o Joás, nós somos aqui do Templo Central, da ADEC, hoje estamos com o Edivaldo mais uma vez, nós estamos numa série de três estudos, três comentários sobre votos, ofertas, esses já foram e hoje nós vamos falar sobre dízimos. O Edivaldo está conosco para a gente comentar, hoje o assunto é um pouco mais complexo. A partir do momento, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, e é interessante, partindo do pensamento, que dízimo é a décima parte, nada melhor do que você pensar em um bolo partido em dez fatias. O que você vai devolver ao Senhor, daquilo que Ele já te deu e como em relação ao voto e às ofertas, Deus está requerendo de nós só o que Ele já nos deu, então Ele quer de dez fatias, Ele quer uma fatia. Não para Ele, porque Ele não precisa, mas como forma de honra e gratidão ao Senhor, e para a manutenção da obra dEle, e a obra do Senhor vai muito mais do que uma denominação, ela abrange muito mais do que isso, e quando você percebe isso, que você tira a décima parte daquele saldo líquido, não é o saldo bruto, por exemplo, se você é um empresário, você tem uma empresa, você não vai tirar dez por cento do faturamento bruto, Deus vai requerer os dez por cento do seu valor líquido, daquilo que você ganhou quanto empresário ou quanto funcionário de uma empresa. E tem pessoas que confundem isso, eu tenho que tirar a décima parte do bruto ou do líquido? Lógico que é do líquido, a gente precisa compreender isso quando a gente fala de dízimo. Se a gente pensar biblicamente, isso é um tanto óbvio, você olha o judeu que dava o dízimo lá no começo da eleição deles, no começo do pacto com Abraão, aquele judeu lá que dava o décimo das ovelhas, ele dava uma ovelha quando ele tinha a décima, quando ele tinha as dez, então se ele tem oito ovelhas, como é que ele vai desmembrar o treino? Então quando ele tem as dez ovelhas, ele tira uma e oferta ao Senhor. Esse é o dízimo. Então é lógico que é o líquido, eu vou dar um quando eu tiver dez, então eu não vou dar do bruto, eu vou dar do líquido. É só uma questão de lógica. O texto que a gente vai usar de base, não podia ser outro, Malaquias 3, vou ler a partir do 10, seria bom ler o contexto, mas eu vou ler a partir do 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Aí a gente vai voltar ao tema que a gente sempre tem relacionado, tanto votos como ofertas, e a questão do dízimo. É uma questão de relacionamento. E olhando para o contexto cultural que está relacionado a Malaquias, é uma questão de honra e gratidão. Por quê? O que estava acontecendo na época de Malaquias? O que levou o profeta a ser boca de Deus e a profetizar isso? O livro de Malaquias é um livro de honra. Por quê? O que estava acontecendo é que as tribos, os povos, estavam desonrando ao Senhor. A partir do momento em que estava abandonando a casa do Senhor, cada um se preocupava consigo mesmo, e esquecia, quando se lembrava, levava a coisa de qualquer maneira para a casa do Senhor. Porque se é a décima parte, como você bem colocou, é a décima parte. Porque se não for a décima parte, pode ser qualquer outra coisa, menos dízimo. Por quê? Porque o dízimo tem que ser a décima parte. Ah, não, eu ganho mil reais, aí eu vou dar 80 reais. Você não está devolvendo o dízimo. Você pode estar fazendo outra coisa, mas dízimo não é, porque dízimo é a décima parte do valor líquido, como nós colocamos aqui. O termo significa isso, né? Má, a ser, no hebraico de Malaquias 3.10, é a décima parte. O pagamento de uma dízima, da décima parte, como pagamento. Então, se é algo diferente de um décimo, é qualquer outra coisa, menos dízimo. Outros textos, o texto de Malaquias, se a gente voltar a alguns versos, ele vai usar um termo que não agrada muito aos ouvidos, e há certa manipulação do texto, a gente sabe disso, mas Deus questiona o povo, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Palavra pesada, que ninguém gosta de ouvir, ainda mais dentro da nossa cultura, de roubar, de ladrão, é uma palavra muito pesada, mas é uma palavra para chamar a atenção da importância do dízimo, né? Imagine uma igreja sem dizimistas, né? Imagina você que pertence a uma denominação, né? E se não houver dizimista nenhuma dentro dessa igreja, como é que vai manter essa igreja? Alguma coisa vai acontecer, né? Por quê? Porque a gente percebe que é para manutenção da casa do Senhor, manutenção daqueles que trabalham na casa do Senhor. Então, a gente volta a dizer que vai muito além do dinheiro, mas passa pelo dinheiro, né? A gente precisa entender isso, que precisa desses valores dentro da casa do Senhor para que a obra aconteça. A energia que é usada, os instrumentos que são usados, os elementos que são fornecidos, até mesmo nas cerimônias, na ceia do Senhor, a limpeza do ambiente, a construção de igrejas, ela tudo surge desse ato voluntário, né? Da pessoa de ser um dizimista, de levar a oferta à casa do Senhor. Até que ponto, preesbítero Edivaldo, uns questionamentos que a gente ouve do tipo, mas o dízimo não era lá do tempo da lei para a manutenção do templo, né? Para que os levitas pudessem se manter, já que eles cuidavam do templo. Até que ponto esse tipo de questionamento é válido? Se hoje não tem mais templo? Esse questionamento, pessoas que fazem esse tipo de pergunta, estão procurando o que com isso, com esse tipo de pergunta? É interessante, eu vou citar aqui Lucas 16, 10, que diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O que está relacionado isso com a pergunta que você está fazendo? A grande questão é que quem questiona voto, oferta, dízimo, é quem não é ofertante, quem não faz voto e quem não dizima. Pode observar, a pessoa que tem a fé no coração de votar, dizimar na casa do Senhor, ela não questiona essas coisas, porque ela é fiel naquilo que o Senhor está dando para ela. Porque quem questiona se é ou não, é quem não está querendo fazer, e está querendo fermentar quem faz. Agora, existe pessoas que fazem mau uso das doações? Existe, mas aí é você, com a inteligência que o Senhor te deu, com a sabedoria que o Senhor te deu, com a visão que você pode fazer da denominação da pessoa que você está entregando, é que você vai precisar fazer esse questionamento, porque hoje ainda há o templo. Isso aconteceu lá nos patriarcas, com Abraão devolvendo, dando, dizimando, muito antes da lei, da instituição da lei, do dízimo propriamente dito. Então, a gente vê que isso são princípios que permeiam até hoje. Pois é, dizer que o dízimo é algo da lei, é uma contradição, visto que antes da lei, já tinha gente dizimando, dando a décima parte para Deus. Você vê, quando Abraão dá a décima parte para Melquisedeque, ele entende que está dando aquele dízimo para Deus. Não para Melquisedeque. Ali, e nem é um levita. Não. Rei de Salém. Aí você vê o filho dele fazendo a mesma coisa com o irmão, ele prometeu ao Senhor, eu vou, se o Senhor me abençoar, se acontecer assim, assim, a gente falou isso no primeiro programa, sobre votos, o Senhor vai ser o meu Deus, e eu vou dar o dízimo de tudo. E a primeira vez que a gente vê ele fazendo isso, é no encontro com o irmão, ele dá o dízimo para o irmão. O irmão não é sacerdote. ele não cuida do templo, ele não é levita. Não nesse sentido. Mas ele está dando o dízimo. Ele sabe que é para o Senhor que ele está dando. Ele pouco está interessado em saber o que o irmão vai fazer com aquilo. Ele está interessado em honrar um voto que ele fez ao Senhor. Olha como que está tudo, os três programas agora, começam a se conectar. É interessante quando a gente começa a pensar, o texto áudio da Bíblia Sagrada, João 3,16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única passagem que a gente vê Deus requerendo um Filho é a questão do próprio Abraão. Mas ali tem toda uma simbologia, um tipo do próprio Cristo. Isaac ali é a pessoa de Cristo, como sacrifício. Deus proveu o Cordeiro. O que a gente percebe é que a maior doação quem fez sempre parte de Deus, dando Jesus para nós. Então Deus deu o melhor dele. Então o que Deus requer de nós hoje é só uma fatia do bolo, como nós bem colocamos. Aí você pode perguntar assim, Mas quando eu preciso começar a dizimar? Agora. Aí eu fiquei sem dizimar um ano, dois anos, três meses. Esse ano eu ainda não comecei a dizimar na casa do Senhor. Será que o Senhor vai receber a minha oferta, o meu dízimo? É claro, é a partir de agora. O que passou, passou. Aí você precisa então entender o valor espiritual do dízimo, que nós estamos dizendo sempre que você não pode ver o dízimo só como dinheiro, você tem que ver com algo espiritual. Se você perceber, assim como Deus deu o seu Filho, você devolve o seu dízimo, você voluntariamente devolve o seu dízimo como ato de honra, de gratidão ao Senhor, aí você vai perceber que as coisas vão acontecer, assim como o voto e assim como a oferta. É algo mágico, é algo que eu não vou ter problema, é algo que se eu der o dízimo, como alguns dizem, o migrador, o cortador, o devorador, não vai entrar na minha... Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você está honrando ao Senhor, você está sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Mas tem bênção a de vinda do dízimo? Tem bênção a de vinda do voto, a de vinda da oferta e a de vinda também do dízimo. É claro que tem bênçãos que vão permear a sua vida. Agora, eu também dizer que essa bênção vai ser material e você vai dar o dízimo e as portas vão se escancarar para você, materialmente falando? Talvez não, mas espiritualmente falando, o Senhor sempre vai prover a sua necessidade. Isso eu te garanto. porque é o que a Bíblia está dizendo, que há bênção quando você vota, quando você oferta e quando você dizima. O texto de Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, o dízimo é uma questão de fidelidade ao Senhor. se você recebe um salário e dá o dízimo desse um salário, você vai ser fiel até quando você estiver recebendo dez salários. Aí que surge um grande problema. A gente que observa, as pessoas mais fiéis na igreja, de forma geral, não são aquelas pessoas que ganham muito. É interessante isso, quando você analisa nesse aspecto, são as pessoas que ganham pouco. Por quê? Porque parece um paradoxo. Eu queria, todo mundo gostaria de poder dizimar mil reais. Por quê? Porque se eu dizimo mil reais, isso quer dizer que eu estou ganhando dez mil reais. Mas é interessante que as pessoas mais fiéis, de forma geral, isso analisando a congregação que eu pertenço, a ADEC, são as pessoas que ganham menos. Por quê? Porque elas entendem e são gratas a Deus na fidelidade, no pouco. E o Senhor tem colocado essas pessoas no muito. Por exemplo, a nossa igreja, 110 anos agora, graças a Deus, comemoramos este mês. Mas, ela era conhecida como uma igreja de pobres, de pessoas indoutas, de pessoas sem cultura. E era conhecida como as lavadeiras, das assembleias de Deus. Mas os filhos dessas lavadeiras, hoje, são formados, são pessoas que se destacam na sociedade através de Deus honrando, elas honrando ao Senhor com os duísmos, com as ofertas, com os votos que elas faziam. E hoje, os filhos estão estudados, tem bacharel, tem pessoas de destaque na sociedade e hoje, já se torna meio que chique ser cristão evangélico hoje. E a gente percebe que hoje, as pessoas que são mais infiéis são as que têm muito. E as que têm pouco são mais fiéis. Por quê? Porque alguns querem administrar o seu dízimo. É uma outra questão também que a gente observa. A pessoa querer administrar o dízimo, vai falar, não entregue o dízimo em igreja não, compra tudo em cesta básica e distribui para os pobres. Isso não é bíblico. O dízimo não é para isso. Isso aí é uma questão de oferta. Talvez para atender os pobres seria com a oferta. O texto que a gente leu, Trazei todos os dízimos à casa de Deus. Então, a casa de Deus hoje é a nossa congregação. No meu caso, o templo central da ADEC, no seu caso, o templo lá no Santa Cruz. E assim, no momento que o presbítero Edivaldo está lá, lá tem uma necessidade de um uso da energia, da CEMIG, da CEMIG. Tem a necessidade de um uso da água da Copasa. Alguém paga essa conta. O Edivaldo usufrui dessa energia, dessa água. Os outros irmãos que estão lá, há que se ligar uma aparelhagem eletrônica lá para que o som chegue para todos. Alguém assiste ao culto sentado em bancos que foram... Houve um gasto ali. Então, como que faz para manter isso tudo? Não precisa de dinheiro. a casa de Deus hoje são essas congregações que precisam, que têm essas despesas. Ah, mas acontece que uma congregação de 50 pessoas dá para manter isso e vai sobrar? É, seria a lógica se todos fossem dizimistas. Seria a lógica. E quando sobra, faz o quê? A gente pode testemunhar que esse dinheiro é investido, mas é investido pela igreja. Não é uma administração pessoal. Eu não posso, então, você quer dizer que eu não posso querer administrar o meu dízimo. Pois é. Seja ele cem reais, seja ele mil reais, seja ele dez mil reais, eu não posso administrar o meu dízimo. Ele é para a igreja. Ele é para a igreja. É isso que a gente sempre diz, né? Você precisa fazer parte de uma igreja séria, de uma denominação séria, aonde você tem liberdade de conhecer as finanças da igreja. Eu costumo dizer que se você for consultar no Google, você vai perceber algumas pessoas que se tornaram milionárias através da fé, se tornaram bilionárias através da fé, usufruindo de bens que era para acontecer o que nós estamos falando aqui, que era para haver essa partilha, essa construção. E a gente pode falar com muita propriedade da ADEC, porque é uma igreja que tem as suas finanças abertas para os seus membros. Nós sabemos como funcionam as finanças. Então, o que você precisa é entender que você não pode administrar o seu dízimo, você precisa levar a casa do Senhor e essa casa precisa ser uma casa séria do Senhor mesmo, não pode ser de fulano, de tal, ou de ciclano, tem que ser do Senhor e essa administração precisa ser uma administração mais transparente possível. Sim, a questão de o que estão fazendo com o meu dízimo, talvez eu não devesse fazer essa pergunta. Na verdade, não. Porque o meu dízimo é para Deus, eu tenho que ter essa consciência. Quem administra isso aí, é lógico que a sua responsabilidade, esses que você acabou de citar, a gente não vai falar o nome por questão ética, mas são conhecidos de todos, são televangelistas famosos, conhecidos mundo afora, e que têm muito dinheiro e nem sempre esse dinheiro vem da igreja, nem sempre esse dinheiro vem de trabalho honesto, às vezes é uma situação de um dinheiro que foi arrancado de forma forçosa, apelos emocionais, apelos a pessoas que às vezes indoutas, eu já presenciei situações assim, uma pessoa, um pai de família, é triste de dizer, mas parece até hilário, seria cômico se não fosse trágico, um pai de família no dia que recebeu o seu pagamento, passou numa reunião dessas, numa congregação dessas, e saiu de lá sem o seu salário, e perguntado pela esposa não soube dizer como, mas o que aconteceu aí? Como que alguém vai para um culto e sai de lá sem o dinheiro na carteira e não sabe como isso aconteceu? Foi assaltado dentro da igreja? Como assim? Às vezes o termo é esse mesmo, assaltado. Deus nos livre dessas coisas e aqui perto de nós, graças a Deus, a gente não vê isso acontecendo. No dia que isso acontecer, nós seremos os primeiros a denunciar, porque isso é, não cabe no reino de Deus coisas desse tipo. Isso é absurdo de se pensar, de se imaginar coisas assim. Então, a gente está falando de dízimo de forma muito séria, e a gente entende que o dízimo é do Senhor. Se alguém está fazendo mau uso disso, vai prestar contas com o Senhor. Quem deu o dízimo, aquela viúva que tirou do pouco que tinha e entregou, confiando que está entregando para o Senhor, se isso for mal administrado, alguém vai prestar contas e eu não queria estar na pele desse alguém. Então, esse é o ponto. Esses questionamentos que são feitos são válidos. a gente não está aqui menosprezando esse pensamento crítico. Isso é válido. Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Escritura diz. É isso que nós estamos comentando aqui. E nós esperamos que estejamos sendo claros no nosso comentário. Eu acho que você está entendendo. A gente precisa fazer uma pausa para o intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Vamos continuar o assunto. Não se assuste com a gente. A gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Vareza é comparada com a idolatria E ele diz que Essas coisas vêm da ira Por causa dessas coisas Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Será que Além de roubar a Deus Quando eu me recuso a Cumprir os meus votos A fazer as ofertas que eu preciso fazer A dar o de devolver o dízimo do Senhor Será que quando eu desobedeço nesse nível Eu atraio a ira de Deus Por causa dessa idolatria Por causa dessa avareza Será que é a avareza que está por trás disso? Você quando deixa de devolver o dízimo Isso acontece Na minha caminhada espiritual Às vezes Se a gente descuida A gente deixa de devolver o dízimo E eu sou bastante sincero E as pessoas que me acompanham Podem dizer assim Mas você Esses anos todos que você está na igreja Todo mês você devolveu o dízimo Eu vou dizer para você que eu já falhei E isso é um sentimento muito ruim Que vem na gente Quando você Deixa de devolver o dízimo À casa do Senhor Por um motivo ou outro Você se descuida E deixa de devolver o dízimo À casa do Senhor Porque o dízimo É uma ordenança Da palavra do Senhor É um princípio da palavra do Senhor É uma doutrina bíblica O dízimo é uma doutrina bíblica Que precisa ser aplicada Na sua vida Na minha vida E pode acontecer De que você Seja infiel nesse sentido Ou por um tempo Você está sendo infiel Nesse sentido Você está servindo a Deus Você está adorando a Deus Você está participando na igreja Quem sabe Você até faz votos Você oferta na casa do Senhor Mas na questão do dízimo Você não está devolvendo ao Senhor E o que eu posso dizer Para você então Comece agora A devolver o dízimo à casa do Senhor Como você já aprendeu No primeiro bloco Nós falamos Que é do líquido Não é do bruto Então O Senhor já te deu E você precisa só devolver É a décima parte do bolo E eu acho muito interessante Quando em 1ª Crônicas 29, 9 O cronista vai dizer assim E o povo se alegrou Porque contribuíram voluntariamente Porque com o coração perfeito Voluntariamente deram ao Senhor E também o rei Davi Se alegrou com grande alegria Meu irmão Quando você se dispor Por fé Voluntariamente A devolver o dízimo Eu tenho certeza Que o sentimento Que vai estar no seu coração É um sentimento de gratidão Um sentimento de Honrar ao Senhor E é claro que Como nós estamos falando aqui O dízimo em si Só o dízimo Vai ser só o dízimo Mas quando ele vem atrelado A obediência A uma vida de santidade A uma vida de devoção ao Senhor Isso vai potencializar Toda a sua intimidade com Deus Então você precisa Ser fiel em tudo Eu quero ser fiel ao Senhor Em que? Em tudo E o dízimo faz parte desse tudo A gente já falou aqui Num outro programa Sobre oferta Que o mínimo Que eu posso oferecer A Deus É dinheiro Eu posso oferecer Minha força Eu posso oferecer A glória Que porventura Eu tenha conquistado De alguma forma Eu posso oferecer A honra Que é devida Ao seu nome Então Tem muitas formas De ofertar ao Senhor E A gente já falou Repetidas vezes Que o dinheiro É a forma mais rasa De fazer Então O dízimo Quem sabe Nós estamos falando Para pessoas Que não tem salário nenhum Quem sabe Nos tempos que a gente vive O negócio está Estreito Talvez não Não tenha condição De dizimar Dinheiro Porque você não tem dinheiro Você vai dar o dízimo De que? Você tem outras formas De ofertar Eu posso doar A décima parte Do meu tempo A décima parte Da minha força É mais difícil Já pensou Você doar O tempo Força de trabalho Força de trabalho Então A oferta É um assunto Muito amplo E nós estamos Falando de dízimo E nós já dissemos Que é a décima parte A fatia um De um bolo De dez fatias Quando eu digo Que dez por cento É de Deus Eu estou dizendo Que o restante É meu? É aquilo que nós falamos Tudo é do Senhor Porque foi Ele Que deu tudo Mas em forma De honrar E em forma De gratidão Eu devolvo A décima parte Isso é uma forma De honrar E dizer assim Senhor Eu quero Dar a honra Que o Senhor É devida Por exemplo Quando você lê Lá em Marcos Doze, dezessete Jesus dizendo E Jesus respondeu Disse-lhes Dai, pois, a César O que é de César E a Deus O que é de Deus E o texto vai dizer E maravilharam-se dele Eu gosto muito de Marcos E gosto dessa expressão E maravilharam-se dele Alguém questionou Você paga o tributo De César? Você dá Porque uma era a moeda Do templo A gente precisa entender isso E outra era a moeda Corrente de compra e venda No Império Romano Por isso tinha o rosto de César lá Por isso tinha o rosto de César Vai muito além Por exemplo Você tem que cumprir Com seus trabalhos fiscais Com o leão Lógico É uma obrigação A bocada do leão É uma obrigação Não é? Fatal Então dai a César Dai ao sistema A república O que é da república E dai a Deus O que é de Deus Então Quando você tem Esse relacionamento Entre sociedade Entre a sua vida cristã O seu ambiente cristão Você também vai perceber Que há necessidades espirituais E necessidades materiais E o dízimo Ele entra exatamente nisso Nesta questão Você cumpre e paga Você tem que comprar e pagar Você vende Você recebe Você faz transações hoje Financeiras E quando entra no âmbito espiritual Essa transação que você faz Do material para o espiritual Aí que entra o dízimo Aí que entra a questão espiritual Por exemplo Muito bacana essa analogia O microfone O microfone que você usa na igreja Ele é um microfone físico Que você usa para comunicar Mas ele é um microfone consagrado Ele foi consagrado Especificamente para ser usado Na casa do Senhor Ele não vai ser usado Em outro ambiente O ambiente dele É um ambiente consagrado Quando você percebe Que você dízima E esse instrumento Que é físico Ele é comprado Ele se torna algo espiritual O violão é algo espiritual Na casa do Senhor Porque é algo para glorificar a Deus Então o seu dinheiro Ele vai se materializar Em algo espiritual Aí quando a gente tem essa compreensão Aí a gente fecha a questão Muito bacana E a questão de Eu fiz a provocação Justamente pensando nisso aí Se 10% só que é de Deus Quer dizer que a maioria é minha A maior parte é minha É lógico que foi uma provocação A gente já falou aqui Desde o primeiro programa Que ao Criador pertence tudo Que ele criou O que nós usufruímos São presentes dele para nós Se lembrou no começo do programa Aqui do ar que a gente respira Então nós somos abundantemente presenteados por Deus Ele nos presenteia com muita liberalidade Com muita abundância Então é óbvio que Quando eu estou devolvendo A décima parte Não é que o restante é meu Eu estou devolvendo A décima parte de tudo Que ele me deu Então tudo continua sendo dele Eu continuo sendo um administrador Das coisas que ele dá E será que Aquele texto que a gente leu de base Fazer pois morrer a vossa natureza terrena E ele vai fechar falando de avareza Vai falar de alguns vícios E vai terminar falando de avareza Será que fazer morrer a nossa natureza Será que o ato de Ofertar, o ato de dar o dízimo E quem sabe até falando de votos De uma forma mais ampla Eu ser um dizimista Será que esse ato de dar o dízimo Não é um exercício Nesse sentido de que o apóstolo fala De fazer morrer a nossa natureza Nossa natureza carnal Natureza terrena No tocante ao sistema que nós vivemos Eu volto a falar que nosso sistema é capitalista Eu acho que é a maior Atitude de fé Se a gente podemos denominar assim Você que está me ouvindo Atitude de fé Ou seja É quando você tira a parte material Transforma em espiritual Transforma em espiritual Eu acho que é a maior atitude de fé É a maior atitude de fé Quando você tira algo ali Por exemplo E para cada um pesa de uma forma Por exemplo Para aquele que ganha 10 mil reais Tirar mil reais para dizimar Não é diferente daquele que ganha mil reais E tira cem reais para dizimar Por quê? Porque o que ganha 10 mil reais Ele tem uma condição de vida de 10 mil reais E o que ganha mil reais Tem uma condição de vida de mil reais Mil reais Então o que acontece? Acontece que Vai ser uma atitude de fé De todos os dois E como nós já percorremos e ensinamos Eu tenho que trazer a casa do Senhor Tanto o que ganha 10 mil Como o que ganha 1 mil real Então a gente percebe que É exatamente isso que o Senhor requer de nós Uma atitude de fé Demonstrada em algo material Que vai se tornar espiritual Eu conheço pessoas de tanta fé Tanta fé que Eu estou pensando numa pessoa específica Eu não vou falar para não constranger Porque eu sei que Não gosta desse tipo de divulgação Mas eu conheço uma pessoa que fez um voto Um voto bem específico De que daria 15% Se ela tivesse algo de Deus Que ela propôs no seu voto E Deus cumpriu a parte dele E ela tem há mais de 10 anos Cumprido a parte dela Então você pensa Você pensa numa fé inabalável Inabalável Tem gente que tem dificuldade De dar 10% A pessoa dá 15% Ela não está dando o dízimo Ela dá o dízimo E acrescenta uma parte a isso Como o voto que ela fez A gente falou aqui que O dízimo é a décima parte Eu não estou falando aqui Que a gente deve fazer isso Dizimar 15% Tem o dono da Colgate Tem a história dele Está na rede social Que chegou a ponto de dar 90% E ficar com 10% Então tem histórias E a gente não está dizendo Para ninguém fazer isso Porque é a décima parte A gente está dizendo A gente está dizendo De atitudes de fé De pessoas movidas Pela fé Que nos dão exemplo Não quer dizer que você tem que fazer Mas quer dizer que tem pessoas Que servem de encorajamento Encorajamento A palavra certa seria essa Encorajamento Para que nós sejamos fiéis Nos dízimos Sim E é muito interessante E eu creio que é Essa nossa natureza Ela é levada a isso mesmo Prostituição Impureza Lascívia Desejos malignos Avareza Que é idolatria Eu estou no gatilho aqui Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar a um E amar a outro Ou há de dedicar-se a um E desprezar a outro Não podeis servir a Deus E as riquezas O nosso mestre Ele não foi só Paulo Que comparou A avareza e a idolatria Nosso mestre fez isso primeiro Mateus 6, 24 Ele diz que a gente Tem que fazer essa escolha E talvez seja uma escolha diária Ou servir a Deus Ou servir as riquezas No momento que o dinheiro Se torna um Deus para mim Eu vou estar passivo Ao que o apóstolo fala lá em Colossenses A ira de Deus E é tão interessante Que tem uma passagem De alguém que recebeu a oportunidade Quem sabe de ser o décimo terceiro apóstolo Aquele mestre da lei Aquele jovem rico Que Jesus vai mencionar Que chega perto dele O chamando de bom O chamando de mestre E falando tantas palavras Para Jesus E Jesus fala para ele O que eu tenho que fazer Para alcançar a salvação Aí ele vai citar Que seguia a lei Que cumpria a lei Aí no final daquela história Jesus vai dizer assim Olha, tudo bem Só te falta uma coisa Vai Vende o que tens E distribui aos pobres Com base lá em Deuteronômio Porque ele conhecia a lei Ele poderia fazer isso Zaqueu propôs isso no coração Que ia dar metade do bem dele Para os pobres Um sentimento de conversão De desapego Às riquezas Se ele era conhecido Como alguém que surrupiava Ou com alguém que Ficou rico através Dos impostos É alguém que agora Está liberal Mas para esse jovem rico Esse doutor da lei A gente vai perceber Que ele cai o semblante Que ele fica triste Porque ele Estava preso Nas riquezas Já pensou? Você deixar de receber Um convite de Jesus Para caminhar com Jesus Porque está preso Nas riquezas E é exatamente isso Que acontece hoje Tem pessoas que O que ela tem Tanta coisa Que a única coisa Que ela tem É dinheiro Né? E isso é um sentimento Muito fútil Jesus mostrou ali Que com essa passagem Do jovem rico Que às vezes O dinheiro se torna Nosso Deus mesmo Né? Ele disse que cumpria Isso aí Honrar pai e mãe Servir só a Deus Né? Honrar Não matar Não roubar Isso aí eu faço Desde menino Né? Desde que eu me entendo Por gente Mas será? Né? Será que ele não escorregou No primeiro mandamento? Né? Amar sobre todas as coisas Parece que é o que Jesus Está denunciando aí Ah é? Você cumpre tudo isso aqui Desde pequeno? Vamos começar pelo primeiro Começar pelo começo Né? Eu sou o Senhor teu Deus Não terás outros deuses Diante de mim É Esse é o primeiro mandamento É Aí ele Jesus propõe Né? Vamos propor um exercício Para provar Esse primeiro mandamento Você serve apenas a Deus Né? Vem de tudo que você tem Dá aos pobres E vem me seguir Né? Aí O primeiro mandamento Ele não foi aprovado Então quem garante Que ele cumpriu os outros? Se ele não cumpriu o primeiro Né? Jesus está denunciando A sua idolatria Né? Ele servia ao dinheiro Né? Ele era O dinheiro era o seu Deus Em Mateus 13 Tem uma parábola ali Né? A parábola do semeador E tem uma passagem Bem interessante No verso 7 Que fala dos espinhos Né? Uma semente Uma parte da semeadura Que caiu entre espinhos E os espinhos cresceram E sufocaram Né? A riqueza é Ela faz esse papel Às vezes É muito bom ter riqueza É muito bom ter dinheiro Desde que o dinheiro Não seja tudo No coração de alguém Né? Eu comparo a riqueza Também com a intelectualidade Com o conhecimento Né? Quando a pessoa também Ela está naquela fé Genuína Aquela fé primária Né? Primeiro amor Que nós chamamos Né? Ela tem tanta facilidade De cumprir todos os votos De fazer todas as ofertas De dizimar o Senhor Mas a partir do momento Que ela vai apanhando Um conhecimento mais profundo Isso pode causar Uma frieza espiritual nela No sentido de que Questionar Eu gosto muito Que as pessoas questionam Mas tem algo Que não pode ser questionado À luz da palavra de Deus É a questão do dízimo Você vai ver muitos artigos aí Muitas pessoas Argumentando contra o dízimo Mas de Gênesis A Apocalipse A gente vai ver Que o dízimo faz parte Da adoração Que o dízimo faz parte Da intimidade Que o dízimo faz parte Desse relacionamento Entre o Deus e o homem Entre o homem e Deus Sim Eu vou ler o verso 22 Que eu citei Mateus 13 E o que foi semeado Entre espinhos É o que ouve a palavra Mas os cuidados Deste mundo É a sedução Das riquezas Sufocam a palavra E ela fica infrutífera Eu lembro De um sermão De um sermão De padre Antônio Vieira Onde ele faz Esse questionamento Ele pergunta Por acaso A palavra de Deus Não tem mais O poder que tinha E ele cita Essa passagem aqui E às vezes A palavra Ela tem o poder ainda De palavra de Deus O que acontece É que nós A sufocamos E uma das coisas Que sufoca a palavra Torna ela infrutífera É o amor Às riquezas O amor ao dinheiro A sedução Como Cristo Pregou A sedução Das riquezas Então o dinheiro Tem esse poder De seduzir E às vezes Ele rouba O nosso coração Para si E nós nos tornamos Escravos dele Que Deus nos livre Nosso programa Está encerrando Eu quero mais uma vez Agradecer O prestígio Da sua audiência Continue nos prestigiando Espalha Se você está Assistindo no Youtube Espalha esse link Para alguém Que você entende Que precisa ouvir Que precisa participar Desse debate Tem uma pergunta Envia aí Nos comentários Para a gente Estaremos com mais assuntos Tem uma sugestão De assunto Manda para a gente Tem uma pergunta Grava aí Manda para a gente Que a gente vai ter O maior prazer Em participar Edivaldo Se quiser se despedir Eu fico grato De poder participar Dessa série de estudos E que seja produtivo Para você Que você compreenda mais E leia a Bíblia Sagrada É isso aí A gente se vê Num próximo programa